Ó Deus de Israel, aqui estamos nós Senhor, nós chegamos na tua presença e sempre com confiança porque nós sabemos que o Senhor é o único, é o único Deus, o Deus capaz de salvar, de livrar, de mudar vidas, de mudar a nossa vida e nós temos experimentado isto Pai, eu tenho experimentado o seu poder e nós podemos ver que quanto mais nós o buscamos, mais abençoados nos tornamos. Não nos priva das dificuldades não, o Senhor nos, o Senhor permite que passemos por elas, mas o Senhor nos livra de todas e todos que tem perseverado no Senhor tem sido livres e abençoados para a glória do teu nome. Eu posso dizer que essa diferença do antes e depois com o Senhor é muito, muito grande. Eu peço perdão das nossas falhas, dos nossos pecados e erros. Nós falhamos Senhor e nós dependemos do Senhor. A verdade é que muitas vezes podemos agir de forma miserável, mas nós dependemos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do teu sangue e purifica. Purifica o corpo, a alma, o espírito. Purifica cada vida que aqui está. Que mentes sejam lavadas, limpas e bem preparadas para receber a sua palavra. Venha o encontro de cada um agora. Eu não sei o que cada um precisa, eu não sei qual a necessidade de cada coração, mas eu posso dizer por mim, a minha maior necessidade é conhecer o Senhor e eu creio que essa é a maior necessidade de todo ser humano, deveria ser. Por mais problemas que esteja passando, quanto mais uma pessoa te conhece, mais perto ela se aproxima do Senhor, mais vitórias ela vive. Então Deus, eu peço que todos possam se aproximar mais do Senhor hoje e te conhecer, e te invocar, e se aprofundar, ainda mais nesse conhecimento, nessa visão revelada, que todos possam prosperar nela. Assuma o controle do trabalho e derrama o poder. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra a vida de cada um de nós. Eu desfaço a inveja, o olho gordo, a maldade, os rituais malignos. Eu repreendo todas as forças do mal. Tudo que foi arquitetado no mundo espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Toda a força do inferno, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a atuação do mal em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. Há poder no teu sangue. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o Ministério Mudança de Vida. Passa do teu sangue sobre o teu povo. Passa do teu sangue sobre cada vida. E assuma o controle deste trabalho derramando poder e vida. É o que eu peço e agradeço. Agradeço por tudo, meu Deus. Por esta oportunidade e principalmente pela salvação. Nós te amamos muito. Obrigada, amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Graças a Deus que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aqui Marcos. Marcos 2. E nós vamos ler. Do 1 até o 12. E vamos por partes. Eu leio aqui, mas vou voltar nessa primeira parte que é do versículo 1 até o 5. E depois falamos na segunda. Vamos lá então. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Eles disseram, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande. Para vocês tem tanta diferença assim? Mas, para que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. E eu lhe digo, levante-se e pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo nunca vimos nada igual. Nós temos duas situações aqui, eu vou gastar um tempinho nessa primeira. Aqui nós vemos o que significa determinação e ter dentro de si um espírito ousado. Quando uma pessoa, ela realmente quer viver coisas diferentes, ela quer uma vitória, ela rompe barreiras, ela vai além dos limites. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, mas eu fiz, eu fui lá, eu fiz tudo o que eu pude. Tudo o que dava para fazer, tudo o que foi possível, eu fiz. Mas a verdade é que as pessoas, elas são barradas, muitas, faxamente. Elas até dizem eu quero, elas até se esforçam até um ponto, mas o que passa daquele ponto, elas já se desmotivam. Elas desacreditam e não continuam. Elas não passam de um determinado ponto. Muitas pessoas estão no mesmo ponto há muitos anos. Essa é a verdade. Muita gente. Parou no mesmo ponto há muito tempo. Naquele ponto em que elas até, eu fui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu encontrei uma barreira e aquela barreira a pessoa julga que ela não pode passar. Então, muita gente já há muito tempo está parada no mesmo ponto ou sempre é barrada no mesmo ponto da vida. Ela vai até aqui, para ela ela fez tudo, porque eu fui até a casa, mas não deu para entrar. Eu fiz isso, mas não tinha como eu entrar, não tinha como isso. Então, eu fui até aqui, mas eu não passo daquilo. Esse tem sido um problema na vida de muita gente. Elas vão até um ponto, depois elas não avançam mais. Porque elas, algumas até colocam a fé nisso. É, eu fui, mas não tinha como eu entrar. Então, eu acho que não era tempo de Deus. Eu fui, mas não tinha como eu entrar. Então, eu acho que não era a vontade de Deus. Eu fui, mas não teve como eu passar daquele ponto, porque a casa estava lotada. Então, gente, eu fiz tudo o que deu, tudo o que foi possível. Então, muita gente vive desse jeito. Se ela precisar andar uma milha a mais, ela não anda. Se ela precisar fazer um pouco mais, ela não faz. Ela vai até um ponto, daquele ponto ela não passa. Porque, 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 porque tem tantos porquês. Porque não dá, porque talvez não era da vontade de Deus. Porque, o que eu ia fazer mais? De estelhar o telhado. Mas o que, gente, não dá para fazer nada. Você vê que sempre dá. Quando uma pessoa realmente, ela quer uma mudança. Ela quer aquilo. Ela quer mais. Ela encontra um meio. Você vê que sempre existe um meio de eu andar um pouco mais, de eu fazer um pouco mais. Mas, para isso, eu preciso ter uma determinação maior. E eu também preciso desenvolver na minha vida um espírito ousado. porque essa falta de ousadia trava a vida de muita gente. E muita gente está travada no mesmo lugar por falta de ousadia. Porque não sabe, não está disposto, não desenvolve isso. Fica parado lá. E não age com ousadia. E ousadia é muito importante na vida da gente. Porque ela faz com que a gente haja em situações que talvez outros mais tímidos ou você permitindo esse espírito tímido não te deixam sair do lugar. a timidez, o medo ou a insegurança faz com que muita gente não se mova. Também tem a segurança. Tem gente que passa uma vida jogando o jogo da segurança. ela só vai enquanto é seguro. Ah, mas não é assim? Não, nem sempre. Eu não estou dizendo que uma pessoa tem que sair por aí trocando os pés pelas mãos, porém sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é onde você está confortável, mesmo que não esteja tão bom, mas é onde você sente segurança. faz com que muitas pessoas travem a vida. Às vezes é necessário e não há como você ir além se você não arriscar. Não tem como. Essa é a verdade. A gente tem que arriscar. como eu disse não é nada fora da direção de Deus ou sair trocando os pés pelas mãos fazendo tomando atitude estúpida não é isso. Mas eu estou em Deus eu estou buscando a Deus e eu ouço a palavra eu estou sendo direcionado eu não estou feliz com a situação que está a minha vida eu estou numa maca eu estou aleijado tem uma situação que está me paralisando que está me mantendo num lugar que eu não gosto por que eu vou ficar parado? Por que? Por que eu vou ficar eu estou paralisada alguma coisa está me paralisando eu me sinto paralítico em alguma área da minha vida e e numa sem autonomia eu eu não me sinto bem eu não estou bem por que que eu tenho que aceitar isso? É a minha vida por que? Porque eu não me sinto segura em fazer aquilo eu estou olho para aquela situação e parece que daqui não dá para eu passar sempre dá sempre dá se você realmente quiser vencer tem como tem como se você tiver disposto ir além tem como pagar o preço tem como arriscar fazer algo inusitado fora do comum fazer o que ninguém teve coragem de fazer porque às vezes é exatamente nesse ponto que muita gente para ah eu não vou porque ninguém fez mas alguém um dia na vida teve que fazer algo para que outros começassem a imitar alguns só sobrevivem eles conseguem a escolha da vida que faz para a própria vida é essa eu só vou depois que alguém já se arriscou primeiro e eu sou capaz de imitar mas não sou capaz de arriscar numa ideia e acreditar numa ideia que o senhor me deu uma ideia que eu tenho que fazer algo de diferente isso não ou seja muitos estão frustrados e atribuem a Deus essa frustração por que que o senhor não faz isso na minha vida porque aquilo porque tem muita coisa que somos nós que temos que fazer tem muita coisa que aquele Jesus não facilitou para o paralítico ele podia ter dito gente os que estão perfeitos dê um lugarzinho para esse rapaz passar e tal ele não fez isso ele deixou que eles usassem a fé arriscassem fossem além porque isso nos motiva hoje pessoas com essa capacidade de ir além de fazer o que ninguém tinha feito antes de se arriscar numa coisa tão extraordinariamente diferente de se arriscar em algo que parece inseguro eles poderiam ter pensado em muitas coisas o dono da casa não vai gostar e se a gente não conseguir subir esse rapaz porque tinha todo um desafio era eram muitos desafios porque eles tinham que subir abrir um buraco no telhado depois tinham que levantar suspender aquele homem naquela maca com cuidado para passar então tinha muita coisa ali envolvida é só você se colocar no lugar e quando eles chegaram que eles viram que pela porta não daria para entrar por aqui não passa a gente não passa nós não vamos embora quantos que simplesmente virariam as costas com esse argumento eu fui eu fiz tudo que eu pude tudo que eu pude fazer eu fiz eu fui gente e aí vão estendendo acho que não era o meu tempo não era o tempo de Deus para mim não era da vontade de Deus ele não tinha mais o que fazer a vida é assim aí vai estender minha sina meu karma depende da fé da pessoa é o karma dela é a sina é meu destino mesmo ser aleijado meu destino viver desse jeito é meu destino ter esse problema financeiro financeiro crônico é meu destino ter esse problema familiar é meu destino sofrer nessa área é meu destino não ser feliz na vida sentimental é meu destino e aí vai eu fiz você vê que eu fiz eu fui lá mas não deu para entrar não foi dessa vez mas você vê que quando a pessoa tem um outro espírito ela entende que ela não foi destinada a viver numa maca aleijada ela entende que ela não foi destinada a viver essa derrota ela entende que ela pode mudar ela não fica de braços cruzados arrumando argumentos justificando para ela se sentir melhor e até mostrar para as pessoas que ela fez tudo que ela pode mas que a vida foi dura demais com ela e que a luta dela é muito grande mas não foi falta de lutar não tem você deve conhecer gente assim que vai até um ponto daquele ponto não passa e conta a sua história justifica e como é eu fiz você vê eu lutei não é falta de lutar não é falta de ir eu até fui lá na igreja eu até fiz isso eu fiz aquilo não foi falta acontece que ela se acostumou a parar no mesmo ponto a não arriscar a não fazer nada mais do que aquilo aquilo de sempre encontrou uma barreira não dá para passar acabou não vai mais para tudo e assim tem sido a vida de muita gente ela para sempre no mesmo ponto para ela ela fez tudo que ela tinha que fazer e dali ela não passa e ela quer que todo mundo veja ela como não eu lutei eu fiz eu fui eu fiz mas ela não vai além ela não tem coragem de fazer mas ninguém nunca fez isso faça você ah mas ninguém ah mas ah eu não tenho eu até hoje não fiquei sabendo que alguém tenha feito isso abriu o telhado e não sei o que tenha feito isso aquilo faça você alguém tem que dar o primeiro passo é impressionante que quando alguém acredita numa ideia quando alguém dá um passo de fé ela acaba se aquilo é bom quantas pessoas que seguem na mesma direção mas só segue pega aquilo depois que alguém fez primeiro e quantas pessoas que param a vida podendo realizar coisas tão importantes e influenciar positivamente muitas pessoas também mas elas não fazem porque elas tem medo porque elas se intimidam diante das situações elas não acreditam que elas podem e elas acabam ficando da mesma maneira elas vão não tem como entrar elas voltam na mesma maca e algumas pessoas estão paralíticas na mesma maca há muito tempo elas não estão felizes elas estão travadas do mesmo lugar paralisadas por alguma situação na mesma situação vivendo a mesma coisa porque toda vez que elas chegam num determinado ponto elas encontram uma barreira elas não conseguem continuar elas não se arriscam elas não passam daquilo elas fazem aquilo que todo mundo é capaz de fazer vai até ali não deu não deu paciência então todo mundo faz isso a maioria das pessoas é um ou outro que nem vai mas tem uma maior uma grande maioria ela vai ela vai ela até tenta mas se não deu não era de Deus não era o tempo de Deus não era para acontecer não era isso e aquilo nesse caso aqui eles poderiam ter argumentado isso todo mundo ia ver até com bons olhos é verdade você vê quatro foram levar o paralítico mas vai fazer o que não deu para entrar o lugar estava lotado ninguém facilitou não deu para entrar pela porta não tinha outro meio mas você vê ele lutou o rapaz é um lutador ele lutou todo mundo ia ver porque é por aí é por aí agora quando uma pessoa realmente quer mais ela sai ela ela ultrapassa aquele ponto ela arrisca ela força ela não fica parada ali tentando se convencer que ela fez tudo que ela pôde tudo que eu pude fazer eu fiz ela não fica ali fazendo isso até porque não é isso que importa para ela o que alguém vai pensar achar ela quer uma vida diferente ela está preocupada com a vida dela e ela não quer viver daquele jeito eles subiram destelharam o telhado passaram o rapaz e desceram até Jesus mas não permitiram que nem não 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 permitiram de forma alguma que aquelas barreiras é impedissem eles ir além eles foram rompendo com as barreiras eles fizeram mais eles fizeram aquilo que a bíblia diz eles andaram uma milha mais eles foram além para mostrar para todo mundo que sempre tem como ir um pouco mais tem como você forçar um pouco mais tem como o problema é que muitos param no mesmo ponto bom não tem mais o que fazer sempre tem se você arriscar se você sair daquilo que você acha olha como segurança e fazer um pouco mais você consegue e muitas vezes Deus está dizendo isso para nós porque você não força um pouco mais porque você não arrisca porque você não anda uma milha mais você não deu para entrar pela porta porque você não abre um buraco no telhado ai senhor porque não é normal um buraco no telhado pois é mas aqui aconteceu assim e há momentos da vida que é necessário que eu faça um pouco mais que eu tenha atitudes bem corajosas e ousadas diferenciadas há momentos na vida que eu estou sendo impulsionada impulsionada por Deus a fazer mais e a fazer diferente a fazer aquilo que ninguém pensou a insistir porque isso aqui é insistir naquilo que eu digo que quero porque uma coisa é você dizer que quer demais uma coisa outra coisa é você insistir naquilo e algumas pessoas não insistem elas vão até ali dali elas passam e há momentos há tempos há situações que o senhor o espírito santo está dizendo isso ah senhor não não deu para entrar não tinha como abre um buraco no telhado não foi Jesus que abriu o buraco no telhado foram eles aquela foi a fé deles eu li para você Jesus disse vendo a fé deles a fé deles foi a fé que fez com que eles se movimentassem daquela maneira foi a fé em ação a fé em movimento o que moveu aqueles homens foi a fé eles criam que Jesus podia libertar aquele homem e quando a gente crê que algo vai acontecer que aquilo pode sim acontecer a gente vai além nós vamos rompendo barreiras é a fé que nos faz ir além a fé é aquilo que está dentro de nós nós acreditamos sim eu quero eu vou fazer aí eu tenho barreiras eu tenho muitas você tem barreiras temos muitas barreiras mas o que o senhor espera é que você vá rompendo com todas elas que você force mais não deu para entrar pela porta abre um buraco um buraco no telhado você vai além e aí você abre vê na sua vida porque exatamente aí o ponto que eu creio que o espírito santo está falando nessa parte da palavra que muita gente para muita gente está frustrada porque quer muitas coisas mas para sempre no mesmo ponto naquele ponto que ela julga que ela já fez tudo ela podia ter forçado mais ela podia ter ido além está provado aqui não deu para entrar pela porta eles abriram tiveram trabalho abriram deu mais trabalho pelo telhado claro que sim foi mais difícil sim mas isso é para mostrar quando uma pessoa realmente quer ela não mete esforços foi mais fácil seria bem mais fácil entrar pela porta mas não deu e daí eu vou embora vai ficar assim vou abandonar meu sonho vou continuar paralítico nessa cama vai ficar desse jeito só porque não deu e eu vou me sentir melhor com a minha consciência dizendo eu fiz tudo mas não foi possível eu fracassei mas dignamente dignamente foi um fracasso digno porque eu fui lá mas não deu para entrar então não voltei paralítico mas dignamente porque eu tentei para alguns é o bastante e o senhor está dizendo não pode ser assim você pode forçar mais você pode fazer aquilo que você ainda não fez o que ninguém fez é mais fácil entrar pela porta mas nem sempre vai dar para entrar pela porta e daí eu não entro e aí fica desse jeito eu volto frustrado decadente na maca paralítico não daqui eu não saio sem essa vitória eu não vou continuar desse jeito esse é o espírito que o senhor espera encontrar em cada um eu não vou voltar assim subiram abriram um buraco no telhado que era tudo mais difícil mas eles não olharam para o que era difícil mas para a vitória que eles queriam eles criam nós vamos sair daqui com essa vitória e vamos fazer tudo que for necessário abriram um buraco no telhado baixaram o homem Jesus olhou para aquilo ele viu a fé deles aquilo encantou porque ali estava claro que aqueles homens criam e queriam mais e por isso que eles saíram abençoados esse é o espírito que tem que dominar a sua vida esse é o espírito não pode ser outro nem sempre vai ser o suficiente você chegar até a porta às vezes não dá para passar pela porta mesmo às vezes não é o suficiente você ir até lá e se contentar em ter ido feito isso feito o que todo mundo tinha feito todo mundo fez isso alguns tiveram a sorte de chegar primeiro e entrar encontrar um lugar mas eu não tive a bênção a sorte a oportunidade aí vai você vê que oportunidade a gente faz mesmo eles não tiveram como passar pela porta subiram destelharam foi trabalhoso foi mais difícil passar pela porta era mais fácil mas não deu então não vai ficar desse jeito subiram tiveram um trabalho de abrir um buraco no telhado levantar o rapaz levantar com muito cuidado passar pela abertura descer até Jesus foi mais difícil foi mas saíram de lá com a vitória às vezes realmente não basta você ir até o ponto até o lugar até a situação você se esforçou para ir até lá você precisa mesmo tendo feito esse esforço fazer um esforço maior fazer mais fazer o que talvez ninguém tinha pensado quantos que chegaram lá e encontraram a mesma situação e foram embora possivelmente muitos quantos que foram embora com o mesmo problema chegaram e viram que não dava não tinham o que fazer foram embora muita gente vive assim ele vira as costas e vai embora e passa uma vida frustrado e aí dizendo mas eu lutei mas eu fiz mas eu fui mas eu fiz isso mas eu fiz aquilo mas nós vemos que é preciso mais é necessário mais mais do que isso bem mais muitos devem ter ido embora mas esses aqui não porque o espírito que estava neles era diferente consequentemente o comportamento foi diferente quando Jesus viu a fé deles Jesus fez uma coisa para provocar os religiosos porque quem é religioso que agora eu entro em outra parte que é muito perigosa quanta gente que estava ali ocupando espaço sentadinho na cadeira mas não queria nada senão blasfemar criticar murmurar procurar defeitos por isso que a vida dessas pessoas não muda porque tem muita gente igual esses aqui estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando esse é o íntimo porque esse homem fala assim está blasfemando quem pode perdoar pecado senão somente Deus por aí vai quando Jesus disse Jesus podia ter dito assim levanta pega sua maquianda não teria tido problema nenhum nenhum mas Jesus falou diferente Jesus falou seus pecados são perdoados pronto o bastante porque algumas pessoas elas estão diante de uma palavra poderosa elas estão diante de milagres mas a mente delas é uma mente bloqueada tem mente fechada aquilo que elas ouviram que elas aprenderam parou por ali a caminhada delas a jornada delas não é progressiva elas não estão abertas para nada novo na vida elas acham que elas estão certas em tudo e o que passa daquilo está tudo errado e elas já se se descambam a criticar essa é a verdade então muitas pessoas não vivem o poder de Deus isso não é falta de igreja não é falta de bíblia não é falta de pregação não é falta de 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 nada disso é falta de mudar o espírito tudo eles estavam diante da palavra do Senhor diante de um grande milagre mas o que que eles fecharam o coração quando Jesus disse teus pecados são perdoados mas quem é ele para perdoar pecados você vê que muita gente fecha o coração por nada uma coisinha insignificante pode bloquear completamente a vida delas elas estão aprisionadas a uma visão e elas não se abrem elas não estão abertas e não dão espaço para nada novo nada novo e aquilo eles quando Jesus disse teus pecados são perdoados quem é esse homem para perdoar pecados quem pode perdoar é só Deus ele está blasfemando o que ele pensa que é mas do começo ao fim eles não estavam ali para ouvir Jesus e nem para receber um milagre eles estavam ali mesmo para criticar para tentar pegar e eu vou te dar um conselho para você que vive se você vive nesse espírito você está jogando sua vida fora você está perdendo o tempo da sua vida quantas vezes eu vi gente ficar dentro da igreja eu conheci gente que ficou dentro da igreja 500 anos mas nunca perdeu o espírito religioso emocional crítico murmurador aí via um vencer outro vencer outro vencer ele não vence o vestibigiano não vence não vence porque ele quer criticar tudo isso é de Deus isso não é de Deus isso é de Deus não é de Deus ele que não é de Deus porque se ele fosse de Deus não julgava a pessoa quer ditar na cabeça dela você tem que ter uma imagem um jeito tem que falar de uma maneira senão você não é de Deus quem tem que mudar é a pessoa não era Jesus que tinha que mudar eram eles eles estavam diante de uma palavra poderosa diante de milagres mas se pegavam em coisinhas eles se pegaram numa coisa tão pequena tão insignificante Jesus percebeu que aquilo estava acontecendo que ali eles só estavam raciocinando para criticar e disse por que vocês ficam remoendo essas coisas olha isso aqui Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração por que vocês ficam perdendo tempo com isso quanta gente quantas pessoas que tem perdido tempo vida espírito tudo só porque vivem remoendo remoendo tudo tem gente que vive para remoer remoer o passado remoer o que fizeram o que não fizeram o que não estão dentro da igreja remoendo estão dentro da igreja ouvindo a palavra vendo milagres mas estão pegando se pegando em coisas que não vai mudar nada da vida delas nada 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 mas elas estão aquilo está enraizado dentro delas e elas não se livram daquilo e aí só sabem como estavam lá sentados ao invés de dar lugar por causa se eles aqui ó se eles desocupassem o lugar o paralítico podia ter talvez entrado pela porta mas você vê que tem que ser assim mesmo esses aqui tiveram a facilidade de entrar de ouvir a palavra sem nenhuma dificuldade mas quem realmente quer vencer supera todas as dificuldades essa é a realidade você vê que aqueles que querem vencer não estão preocupados com nada disso não se pegam em coisinhas em ninharias não se envolvem com coisas irrelevantes quem quer vencer quer vencer quem quer vencer nada é um obstáculo mas tem gente que só diz que é vencer na verdade ele não está aberto a mudanças ele está aprisionado a uma linha de pensamento que qualquer coisa que saia daquilo ele já fecha o coração fecha o coração e aí a pergunta é quem é que está perdendo o conhecimento quem é que perdeu o conhecimento foi Jesus ou foram eles foram eles foram eles porque Jesus não mudou por causa deles Jesus disse assim por que vocês estão remoendo essas coisas se tem uma coisa que cada um que está aqui tem que entender é isso não fique remoendo coisas seja o que for não fique não não jogue a sua vida fora conselho esse conselho é bíblico tudo que vier as suas mãos para fazer faça e aproveitem ao máximo todas as oportunidades não se preocupe com o dia de amanhã agarre as oportunidades no dia que chama chama hoje tudo isso está na bíblia usa sua vida com sabedoria tempo passa e não volta não joga seu tempo fora remoendo coisas mágoa um espírito crítico não pica a sua vida de sair de casa e vir para a igreja para sentar no banco e não absorver nada da palavra se você procurar a bíblia diz para o puro tudo é puro mas para o impuro tudo é impuro para o malicioso tudo está errado para o malicioso ele vai ver quem é malicioso vê erro em tudo vê problema em tudo mas para o puro tudo é puro para uma pessoa que tem uma alma boa uma alma pura tudo é puro mas para o malicioso tudo tem um porquê tem alguma coisa escondida tem alguma coisa mas eu li outro dia aqui há duas semanas se é santo santifique-se ainda se é puro purifique-se ainda se é justo faça mais justiça mas se é imundo então caia na imundice de vez está na bíblia vai rolar na lama de vez está na bíblia o sujo sujo-se ainda mais não quer mudar então vai para a sujeira não fica no meio termo eu sou parte espiritual mas parte o malicioso não tem como ser assim não tem você ficar dentro da igreja remoendo coisas você já perdeu Jesus disse por que vocês ficam remoendo essas coisas eu falei isso para vocês saberem que o filho do homem tem poder para perdoar pecados mas o que é mais fácil para vocês o que é mais fácil falar teus pecados são pecados ou levanta e anda o que é mais fácil para vocês para o ouvido crítico e religioso de vocês é mais fácil ouvir pega tua maca levanta e anda para vocês tem tanta diferença o Deus que cura é o mesmo que salva e perdoa pecados mas quando uma pessoa está fechada naquele mundinho qualquer coisa que sai fora é o suficiente para ela fechar o coração é o suficiente para ela começar a falar as neiras emitir opinião e com as suas críticas e julgamentos a vida dessa pessoa vai andar? não vai porque é contrário a Bíblia a Bíblia não diz que esses mestres da lei saíram abençoados mas diz que o rapaz que era paralítico que foram com ele saíram abençoados porque o espírito era outro e o comportamento também estão em nome de Jesus nós começamos dizendo falando que muitos vão até um ponto daquele ponto não passa e está na hora de passar nós falamos aqui de pessoas que passam a vida remoendo coisas e preocupada com coisas insignificantes gente que está perdendo a vida como Jesus falou porque que vocês ficam remoendo essas coisas Jesus percebeu que era isso que estava acontecendo com eles porque eles fecharam o coração por causa de nada e tem gente que fecha o coração por causa de nada estão sendo roubadas por nada permitindo que o mal roube a vida delas por nada por besteira a vida está passando e elas não estão percebendo que elas estão sendo roubadas elas passam a vida remoendo elas estão num bom lugar recebendo como estavam ali recebendo a palavra tendo a possibilidade de ser serem todos abençoados porém o comportamento o espírito era outro eles não estavam ali com o intuito de mudar eles deixaram bem claro que eles continuavam fechados e não estavam abertos para os ensinamentos a Jesus e algumas pessoas não estão abertas para aquilo que o senhor está dando a elas porque o senhor estava ali levando a palavra e quem estava recebendo estava sendo abençoado mas muitos estão num lugar a palavra está sendo pregada mas elas não estão recebendo porque o espírito é outro estão fechadas remoendo coisas aprisionadas a doutrinas a pensamentos a religiosidade a ideias que não serviu de mudança nenhuma na vida delas antes não está servindo agora e se elas não se livrarem vai continuar atrasando a vida muitos nunca experimentaram o poder de Deus de verdade nunca porque só 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 se preocuparam uma vida inteira ou se se preocupam não experimentam porque se preocupam apenas com com coisas irrelevantes insignificantes que não serve para nada é perda de vida e de tempo que é o que eles estavam aqui mas quem ele pensa que é ele era Jesus que estava ali diante deles que tinha o poder para perdoar pecados e também para curar como ele deixou claro e ele estava deixando bem claro isso o mesmo Deus que salva é o que liberta é o que cura é o que muda é o que prospera é o que atua em todas as áreas mas alguns só conseguem olhar para um Deus que faz uma coisa não consegue para o outro para o Deus que faz todas as coisas estão fechados enfim por que vocês estão remoendo essas coisas para vocês tem tanta diferença isso aqui coloque-se em pé por gentileza e a mão no coração liga o seu pensamento no céu e fale com o Senhor creio que é possível compreender perfeitamente o que o Senhor está falando com você e te dando condições de absorver e ser abençoado a palavra nos dá condições para isso em nome de Jesus abre o seu coração fala com o Espírito Santo oh Senhor eu não quero mais ficar parado do mesmo lugar Senhor eu não quero mais viver remoendo coisas eu não quero mais perder oportunidades maravilhosas como esses mestres da lei perderam com essa religiosidade sem sentido eu não quero mais Senhor eu ainda carrego coisas que tem amarrado a minha vida eu carrego uma forma de pensar comigo que não tem acrescentado nada essa mentalidade esses questionamentos tem atrasado a minha vida tem atrasado a minha vida ou às vezes a pessoa passa tanto tempo ela ouviu aquilo e ela não saiu do lugar quando ela tem possibilidade zen de ir além ela já tem visto o poder de Deus ouvido ela deixa o mal travar a vida dela por nada travar por nada Jesus era diferente o que ele estava ensinando incomodava incomodava era algo que pra muitos era novo mas na verdade não é que era novo é que muitos nunca pararam pra buscar conhecer a Deus e quando você fica parado num quadradinho você não consegue ver as multi formas de Deus trabalhar porque Deus não trabalha só de uma forma mas são múltiplas as formas de Deus trabalhar está escrito assim e uma coisa a pessoa dizer eu quero viver mais eu quero experimentar a glória de Deus eu quero isso e aquilo mas se você não se abre naturalmente não vai conseguir além e mais quantos que estão extremamente insatisfeitos frustrados com a sua condição mas sempre quando chegam no mesmo ponto não passam dali ainda não decidiram abrir um buraco no telhado e viver coisas diferentes ousar um espírito determinado e ousar é é é importantíssimo vamos além em nome de Jesus ora eu espírito santo você recebe condições para isso eu entendo isso senhor isso entra no meu entendimento e eu tomo posse na minha vida e daqui em diante vai ser assim em nome de Jesus não deu pela porta eu vou pelo telhado não deu de um jeito eu vou de outro mas eu não vou parar eu não vou ei você que tem remoído coisas o espírito santo está dizendo para de remoer para de remoer passado para de remoer o que aconteceu e o que não aconteceu para de viver remoendo não deixe o diabo fazer isso com você por que isso me aconteceu por que tinha que ser comigo por que isso por que aquilo por que aquilo isso aqui está esquisito isso aqui é diferente isso aqui aquilo 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 outro e não sei o o que são tantos tantas coisas que eu vejo as pessoas jogando a vida fora tantas coisas em tantas situações que eu vejo as pessoas se amargurando magoadas feridas não adianta quanto mais você permitir isso você que vai ficando doente às vezes aquela pessoa que te feriu nem lembra mais que você existe você ainda está aí chorando isso construa sua vida não deixa nada te parar esses mestres da lei perderam uma oportunidade maravilhosa com Jesus porque ficaram remoendo coisas estúpidas eu amo Jesus dizendo isso eu amo eu amo ler isso aqui eu muitas vezes li isso pra mim Jesus dizendo porque vocês estão remoendo essas coisas olha isso aqui porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração tem coisas que acontecem que claro que seria muito melhor que não tivesse acontecido mas nós temos que agir com inteligência e não estragar a nossa vida por causa de besteira sabe de uma coisa aquele paralítico era bem mais livre porque ele não tinha autonomia física mas ele tinha mental e esses religiosos tinham autonomia física mas não tinha mental e não tem nada mais triste pior é uma pessoa que não tem autonomia mental ela não consegue pensar de uma maneira de uma forma ampla sábia inteligente aqueles homens saíram dali com aquela mente porque eles estavam fechados e aquele paralítico aquele homem que era paralítico saiu andando levando a sua maca olha que coisa maravilhosa porque porque ele cria e ele não estava aprisionado a nada senão aprender com Jesus a ter uma vida livre e quando uma pessoa está livre ela diz eu quero aprender e eu não vou deixar nada me aprisionar ela vai longe ela vai longe ela vai longe em nome de Jesus deixa isso entrar chega chega eu não vou mais permitir que o mal me impeça de ir além eu vou além eu não vou viver remoendo eu não vou perder vida por causa de coisas estúpidas e por aí vai em nome de Jesus ah porque sabe eu aprendi que eu devia ir até aqui eu não sei então mas agora você está aprendendo que você pode abrir um buraco no telhado então tenha inteligência e se abra para coisas novas na sua vida porque senão não há como viver o novo se a gente não abrir a mente para coisas novas é porque eu aprendi assim na minha vida que era assim agora você está aprendendo que não basta ir até a porta às vezes é preciso abrir um buraco no telhado você está aprendendo isso não é muito bom está ampliando as suas possibilidades porque está mostrando para você que você pode ir além você pode fazer aquilo que você talvez não tinha pensado agora você tem condições de pensar tem um monte de coisas que nós não chegaríamos lá sozinhos nós precisamos que Deus vá usando de meios para abrir a nossa mente e uma reunião como essa é um meio de Deus te levar lá onde você não conseguiria ir sozinho agora você consegue sua mente está sendo aberta o entendimento esticado e consequentemente dando condições para sua fé ser esticada e se você esticar sua fé você vai longe é exatamente isso esse homem com os quatro rapazes que estavam com ele esticaram a fé esticaram a fé e quando uma pessoa estica a fé ela vai onde ninguém imaginou que daria ela vai bem mais longe ela anda mais quando a gente estica a fé a gente anda uma milha mais chega de viver aquilo aquilo não sei o que isso prende nisso se prenda no que tem importância pega a mensagem para você não se fecha para ela deixa entrar com clareza com entendimento abra sua mente esteja aberto para absorver o que o Espírito Santo está te dando para que você possa sair daqui fazendo e vivendo já em nome de Jesus oh Espírito Santo querido Pai nós oramos ao Senhor agora Pai primeiro eu oro por essas pessoas que tem ido até a porta elas vão até a porta e acham que é o bastante e o Senhor está dizendo abra um buraco no telhado se você precisa for ande uma milha mais estica sua fé vá além vá além não fica parado no mesmo ponto vamos embora o Senhor está falando com ela o Senhor está dizendo para de remoer o Senhor está dizendo para de se apegar a coisa sem significar sem relevante para de travar sua vida chega de críticas de questionamentos abra tua mente oh Espírito Santo eu oro para que todos absorvam essa mensagem e que haja grande crescimento por intermédio dela Senhor que cada um deixe entrar e se posicione como o Senhor espera que maravilha Senhor ver esse homem que chegou carregado por quatro saiu carregando a sua própria marca ele chegou de um jeito mas ele saiu de outro mas ele lutou ele manifestou a fé e esses que estavam lá dentro acomodados tinham um lugar estavam sentadinhos ouvindo saíram talvez até piores bem pior do que quando entraram porque estavam fechados a oportunidade estava diante deles mas jogaram oportunidade mas que cada um agora agarre a oportunidade de sair daqui praticando a mensagem que o Senhor deu colocando em prática e vivendo os seus milagres eu repreendo todo o bloqueio todo o espírito tímido em nome de Jesus tudo que bloqueia a vida dessa pessoa e não deixa ela agir com determinação ousadia coragem que trava ela no mesmo lugar eu repreendo agora em nome de Jesus todo o mal que tem amarrado essa pessoa no mesmo lugar de sempre eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus eu repreendo essa força maligna que tem impedido essa pessoa de dar passos ousados de fé em nome de Jesus eu repreendo também esse espírito maligno que tem dominado a mente dessa pessoa que leva ela a pensar em coisas negativas pensar no pior remoer o pior alimentar essa raiz de amargura eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora esse aprisionamento mental essa falta de autonomia mental eu repreendo em nome de Jesus essa paralisia mental essa paralisia espiritual eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora toda essa força maligna que leva essa pessoa a se envolver com coisas irrelevantes com ninharias com opressão com tudo que oprime eu ordeno saia em nome de Jesus agora eu determino libertação sobre esta igreja libertação mental espiritual eu determino libertação emocional eu determino força sobre cada vida em nome de Jesus e que essa palavra entre com entendimento e que cada um se levante forte e firmemente oh meu Deus e se posicione que haja um posicionamento corajoso diante da vida diante dos obstáculos que essa pessoa decida arriscar avançar e viver os seus milagres Senhor em nome de Jesus oh Deus que ela seja livre livre e que nada mais a mantenha na maca ou a mantenha no mesmo no mesmo lugar em que ela não quer que ela não volte ao mesmo espírito não permita o mesmo espírito dominar a vida dela porque esse espírito meu Deus que atrasa vai levá-la para o mesmo lugar de atraso cobre a cada um com teu sangue meu Deus e levanta agora que essa pessoa seja renovada com poder que todos recebam força renovação e que decida lutar ir além esticar a fé e viver a sua glória meu Deus viver a sua glória que ela não aceite mais Senhor viver no mesmo lugar e nem voltar para aquele lugar de estagnação mas que ela avance que mentes sejam abertas e que o teu espírito possa entrar e mudar mentes e corações eu determino assim eu tomo posse de grande resultado e frutos dessa reunião dessa palavra meu Deus e que todos saiam daqui abençoadíssimos e renovados para a glória do teu nome em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero pedir que você coloque a mão na sua cabeça e que você ore sobre a sua mente e que você repreenda daquilo que você sabe que tem atrasado a sua vida seja o que for você sabe eu não preciso repetir porque a palavra já foi pregada você sabe repreenda diga saia da minha vida eu não aceito eu não aceito essa falta de autonomia mental eu não aceito viver remoendo eu não aceito essa linha de pensamento eu não aceito essa timidez essa falta de determinação esse medo na minha vida essa amargura eu não aceito eu não aceito assim saia da minha vida eu não vou remoer o passado eu não vou parar no mesmo ponto eu não vou eu vou abrir um buraco no telhado eu vou avançar em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo eu não aceito isso na minha vida eu ordeno libertação minha mente está livre livre em nome de Jesus eu me abro para o novo porque eu quero viver coisas novas eu me abro para o novo porque eu vou viver coisas novas em Deus em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero que você volte a mão para o seu coração e você vai pedir uma limpeza no seu coração eu não vou mais carregar isso que eu tenho talvez você você remoe muitas coisas olha eu tenho você vê que eu falo sobre o assunto e eu volto sobre remoer então isso significa que tem gente remoendo coisas aqui pesadas e que está sendo uma uma perda ruína para a sua vida tira isso eu sei porque isso atrasa isso rouba um são isso rouba poder rouba alegria a gente começa a ficar amargo eu sei como é que é eu já vivi essas coisas e eu sei como a gente tem que lutar a gente tem que lutar eu estava eu posso contar para você uma coisa no final do ano eu sofri uma injustiça tão grande pessoas que eu ajudei que eu me desdobrei para ajudar mas me causaram foram tão injustas comigo falaram coisas assim que surreais para mim são surreais aquilo feriu meu coração e eu tinha que vir para o altar e eu tinha que ter um são e eu não podia remoer aquilo e eu não estava conseguindo teve um dia que eu botei a minha boca em cima da bíblia assim que eu cheguei a molhar a parte das páginas da bíblia e disse senhor me ajuda eu sei que isso vai ser a minha derrota dá a impressão que o diabo agora me pegou nisso eu me sinto parece que fraca diante disso impotente eu não consigo eu estou ferida senhor eu tive que trazer a minha família no altar para uma situação e eu sempre tenho um cuidado com a minha família e aquilo me fez sentir muito mal eu sei que o diabo queria me fazer sentir pior do que realmente a situação era e aquilo me feriu tantas coisas me feriram eu que sempre tenho uma posição eu não conseguia porque era como se meu Deus eu não precisava disso eu não precisava passar por isso eu não precisava aquilo tudo sabe quando vem na cabeça vinha sem parar tá vendo você não precisava disso aí o diabo traz lá atrás tá vendo você era empresária por que você não ficou na sua vida por que você não era isso veio aquilo veio aquilo eu estou sendo sincera eu sou franca eu estou contando para te ajudar às vezes parece que eu me exponho mas nesse ponto eu gosto de me expor nesse ponto sim para te ajudar eu parecia que eu não ia eu não ia conseguir superar aquilo era dia e noite aquilo martelando a minha mente o meu coração dia e noite e eu tinha que vir para o altar eu estava em campanha na campanha da mudança e eu num dos dias eu disse assim para Deus eu não vou naquele altar com esse espírito por que eu não vou botar a mão na cabeça das pessoas eu não tenho condições de estar assim eu não vou botar eu tenho responsabilidade eu falava eu estou remoendo coisas que eu não posso tinha gente que estava do meu lado dizia assim para mim não, mas você tem o direito de estar sentindo assim eu falava não posso me sentir assim eu não aceito isso eu não posso me sentir porque eu tenho responsabilidade com pessoas se for para eu botar o meu pé naquele altar remoendo essas dores todas eu não posso eu estava ferida eu tinha que ser curada porque eu sabia que aquilo estava me roubando um são roubando alegria roubando poder roubando a possibilidade de ajudar as pessoas e que eu tinha que aprender o que eu ensino a você eu já tinha vencido lá atrás não é a primeira vez que eu sou caluniada fortemente não foi a primeira vez só que dessa vez parece que me pegou mais foi mais doído e eu briguei contra aquilo com toda a força da minha vida porque eu não queria ser derrotada e eu sabia que foi por onde o diabo estava me pegando e por isso eu estou dizendo isso a você essas coisas derrotam a gente essas coisas tiram o poder tiram a alegria tiram a paz roubam vitórias por isso eu vou te pedir em nome de Jesus tem coisa que acontece na vida da gente que não adianta a gente ficar porque Deus mas Deus não adianta você tem que parar e dizer o diabo perdeu na minha vida ele não vai continuar tendo poder eu não vou mais remoer essas coisas eu não vou e eu briguei contra isso e quando a gente briga contra uma coisa e a gente diz chega eu não quero isso eu não vou viver isso isso não vai me roubar se o diabo pensa que agora ele me pegou ele não me pegou eu não vou deixar isso então coloca a mão no seu coração e diga isso para Deus como eu eu pedi a Deus com a força da minha vida Deus eu quero se liberta disso eu não aceito isso mais na minha vida eu não vou mais remoer esses sentimentos eu não vou eu não vou remoer mais em nome de Jesus vamos em nome de Jesus vamos juntos nessa fé agora eu não vou mais remoer eu não vou mais remoer eu não vou mais eu perdoo eu libero perdão eu libero a bênção eu não vou ser escravizado me fizeram isso me injustiçaram me feriram eu não sei o que fizeram com você mas é hora de você dizer isso para Deus Deus está doendo mas eu não vou mais conviver com isso eu não vou mais aceitar isso eu me livro disso agora em nome de Jesus a partir de hoje eu não vou mais remoer essa raiz de amargura esses sentimentos nocivos de derrota eu não vou remoer em nome de Jesus eu repreendo agora essa dor essa angústia essa raiz de amargura esses sentimentos malignos que tem feito você se ferir se amargar chorar desabar muitas vezes não conseguir reagir esses sentimentos que tem roubado a tua alegria tem roubado a tua paz tem roubado as tuas forças tem roubado o teu ânimo tem roubado a tua criatividade tem roubado o seu raciocínio tem roubado a sua fé tem roubado saia em nome de Jesus saia em nome de Jesus cura Jesus corações aqui cura Jesus eu sei o quanto dói ser ferido e eu oro com a minha alma cura corações aqui Jesus porque eu creio que tem corações doídos feridos sangrando tem corações machucados tem corações que se sentem oh meu Deus injustiçados oh meu Deus eu te peço agora com a força da minha vida como um dia meu Deus tantas vezes eu te pedi socorro eu peço socorro por vidas que estão sem forças para seguir que estão amarradas nesse ponto porque se sentem machucadas e não tem força para reagir Espírito Santo cura esses corações agora passa bálsamo e cura Jesus para a glória do teu nome cura Jesus eu oro meu Deus e se choro choro para pedir ao Senhor porque eu sei o quanto é difícil a gente está num ponto da vida e não conseguir sair eu sei que as vezes parece um beco sem saída parece que a gente não vai conseguir a gente não quer tirar as vezes a cara para fora não quer ver ninguém não quer falar parece que tudo está acabado parece que a gente perdeu a vida parece que tudo foi em vão tem tantos pensamentos são tantos pensamentos que passam pela cabeça que nos dão a ideia de que tudo foi em vão tudo foi em vão em vão em vão e é mentira Senhor é isso que o diabo quer que a gente acredite mas é mentira é mentira Senhor e eu oro para que cada um não acredite nas mentiras do diabo não deixe essa pessoa acreditar nas mentiras do diabo Senhor restaura a fé dela restaura o espírito restaura o coração restaura o ânimo restaura as forças cura o coração dela cura a alma dela cura Jesus cura cura agora e liberta enxuga as lágrimas cura meu Deus que ela nunca mais chore por isso que ela nunca mais lamente isso que isso não tenha mais peso sobre a vida dela que ela seja livre meu Deus para a glória do teu nome em nome de Jesus eu te agradeço por essa obra eu agradeço por essa reunião eu agradeço por tudo que o senhor fez aqui e o senhor está fazendo e continuará fazendo porque eu sei que cada vida que vai sair daqui vai sair transformada abençoada eu sei que o que o senhor está fazendo em cada coração é algo novo meu Deus eu sei que está fazendo algo novo eu sei meu Deus que o senhor está agindo na vida de cada pessoa e eu sei que o senhor preparou esse momento para cada uma delas para que elas possam seguir livres meu pai e abençoadas eu abençoo o teu povo com liberdade com cura na alma e eu determino vitória sobre todo força e poder alegria alegria da salvação alegria do espírito alegria da vida eu determino a renovação que todos sejam ungidos com o óleo da alegria que todos sejam renovados na vida e que essa pessoa sair daqui ela se sinta uma outra pessoa completamente renovada transformada para a glória do teu nome em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém graças a Deus amém amém